Limpa, limpa, tira toda a energia negativa, porque quem vai passar por aqui é um furacão, meu amor, olha, ela apelidou a própria vulva de Tite, não foi em minha homenagem, mas mesmo assim me sinto muito honrada. Gente, ela é talentosa, ela é espontânea, ela é carismática, ela também é explosiva, agora, ela é muito conectada também com a sua espiritualidade, aliás, foi isso que salvou a vida dela, viu? Pois é, ela é forte, ela é independente, ela gosta de um vinhozinho na garrafa de água para apresentar um programa, aliás, achei muito prático. Eu também, eu também. Né? Na caneca que precisa ser reposta. Vocês mal sabem o que tem aqui na nossa caneca. Com vocês, Carol Conká. Limpa, limpa tudo. Limpa, 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 limpa tudo.